Ele fica assim ó, minha linha fica toda arredondada, tá vendo? E aí ela fica toda nesse meio quadrilátero, né? Então é um tipo de linha diferente. Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez pra mais um vídeo sobre Power BI e hoje pra eu mostrar uma novidade muito legal que saiu em 2023 no Power BI no design dos gráficos de linha. Bora lá aprender comigo? Pessoal, aqui ó, eu tenho a minha tela. Nessa tela eu já tô com o filtro de país, eu tô usando os dados de exemplo do próprio Power BI, tá bom? Pra construir. E aí aqui embaixo eu vou colocar um gráfico de linha pra mostrar pra vocês essa novidade que é muito bacana. Vai ser um vídeo super rápido, fica comigo até o final, mas é bem legal porque muda um pouco o design dos nossos painéis, tá bom? Então ó, quando você clica aqui no gráfico de linhas, ó, vou clicar vou colocar ele dentro do meu projeto e aí eu vou vir aqui pra pegar meus dados, né? Então vamos lá, pegar os dados fechou que dados eu quero usar dentro desse painel de linhas vou pegar aqui minhas vendas e nos meses, ó, eu vou pegar os próprios meses dentro da minha hierarquia, tá bom? Então eu tenho aqui os meses, ó, de janeiro a março, tá? O meu gráfico de linhas está construído E aí, pessoal, a novidade está aqui no formato, ó Antes, pra gente trabalhar com as linhas, a gente sempre trabalhava com essas linhas mais retas e pontiagudas, tá vendo? Então a gente tinha só esse estilo de linhas, aí a gente conseguia colocar marcadores dentro dela, colocar os rótulos de dados, né? Tem até um vídeo aqui no canal onde eu ensino tudo sobre gráfico de linhas no Power BI dá uma conferida depois porque tudo que tem naquele vídeo se aplica a essa visualização só que agora a gente tem uma outra novidade aqui quando a gente vê em linhas, ó no próprio Power BI a gente agora tem esse tipo de linha aqui, ó tá vendo que está escrito linear? Agora eu posso mudar de linear pra suave olha que legal quando eu deixo suave minha linha ele fica assim, ó minha linha fica toda arredondada, tá vendo? Então dentro do Power BI agora a gente consegue trabalhar com as linhas mais arredondadas ou até mesmo por etapas, ó e aí ela fica toda nesse quadrilátero, né? Então é um tipo de linha diferente então agora a gente consegue trabalhar com esses tipos de linhas não só o padrão, que é o linear mas também suave e por etapa então eu poderia, em vez de colocar um suave com uma largura de traço quase a mais fininha aí eu poderia vir aqui, ó e remover então os rótulos de dados e os marcadores, ó voltar ela pra suave novamente e olha só a dinâmica da minha linha, tá vendo? Então eu já consigo colocar isso em muito mais com muito mais alinhamento as novas tendências de design de borda arredondada e tudo mais, tá? Então essa é uma novidade muito legal nem todo mundo sabia agora tá todo mundo sabendo, beleza? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa novidade se você gostou não esquece de deixar aquele like, tá bom? Compartilha esse vídeo com quem você acha que seja interessante vai na playlist aqui no canal tem muita coisa legal sobre Power BI muita novidade, muita coisa interessante que a gente posta toda semana, tá bom? E não esquece de checar se você já é inscrito se você não for inscrito por favor, considere se inscrever e é isso por hoje vejo vocês na próxima valeu galera, até a próxima tchau, tchau! Tchau, tchau!